Olá associados da revista Padaria 2000, meu nome é Fernando de Oliveira, sou responsável técnico pelo DART 2000. Hoje vou apresentar a receita campeã da enquete da semana, cuca de banana. Vamos aos ingredientes. Para a massa vou utilizar farinha de trigo 270 gramas, açúcar refinado 210 gramas, margarina bolo 90 gramas, ovos 150 gramas, aproximadamente 3 unidades, leite UHT integral 100 ml, amido de milho 15 gramas, fermento em pó químico 15 gramas, açúcar mascavo 50 gramas, banana nanica cortada em rodelas 800 gramas. Para a farofa vou utilizar farinha de trigo 100 gramas, açúcar refinado 80 gramas, açúcar mascavo 20 gramas, margarina bolo 50 gramas, claras 25 gramas ou 1 unidade. Agora vou peneirar em uma vasilha a farinha de trigo, o fermento, o amido de milho, vou misturar bem com o auxílio de um batedor e reservar. Agora vou acrescentar em uma batedeira a margarina. o açúcar e os ovos e deixar bater em velocidade alta até obter um creme. Agora vou acrescentar a farinha aos poucos, utilizando a velocidade baixa. Agora vou acrescentar o leite aos poucos. deixar bater bem até homogenizar. Cheguei ao ponto desejado da massa, agora vou retirar da batedeira para acrescentar o restante dos ingredientes. Agora vou acrescentar na vasilha o açúcar mascavo e as bananas cortadas em rodelas e misturar bem com o auxílio de um batedor. Agora vou colocar a massa em forminhas de papel para bolo inglês ou então você pode utilizar forminhas de alumínio untada com manteiga e farinha de rosca. Com o auxílio de uma colher vou acrescentando a massa dentro das forminhas. Deixando aproximadamente dois centímetros de altura da borda. Agora vou preparar a farofa, vou acrescentar todos os ingredientes em uma tigela. e misturar bem com a mão até que fique uma farofa. Cheguei ao ponto desejado da farofa, agora vou acrescentar por cima da massa. E misturar bem com a mão até que fique uma olhada. Em seguida vou arrumar uma assadeira lisa e levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 130 graus, forno tipo lastro a 170 graus por um tempo aproximado de 25 a 30 minutos. Bom associados da revista padaria 2000, a receita cuca de banana está finalizada. Espero que tenham gostado, sempre que precisar. Conte com o DAT2000. Um abraço e até a próxima.